MÚSICA 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 Lindas bonecas Olha essa menina que linda Adriana e Lili Adriana como vai tudo bem? Lili, como você está? Muito bem, como você está? Uma magia para você E outra para você linda Me fala, você é da Bahia? Sou baiana, sim, de Salvador Ai que coisa, gente Ela é muito mais bonita ainda pessoalmente Essa menina é uma gata Que orgulho que nós temos de você Ai eu estou muito contente de estar aqui representando o Brasil Ai que linda é ela, gente E Niu Muito obrigada Muito obrigada Diga-me sobre sua experiência com a Victoria's Secret Foi a experiência mais maravilhosa Ou a empresa mais maravilhosa E eu estou muito orgulhosa de conseguir fazer isso E é muito divertido, é muito divertido É Niu, fala pra gente Qual os seus planos para o futuro? Olha só Por enquanto eu só foco na minha carreira de modelo Aqui ainda continuo tendo meu contrato com a Victoria's Secret nos próximos 5 anos E só quero focar nisso por agora Quem sabe no futuro talvez serei atriz ou música ou alguma coisa assim Mas por enquanto modelo Então tá um imenso prazer entrevistar vocês duas É um imenso prazer estar aqui entrevistando vocês Você é maravilhosa Boa sorte a vocês Obrigada Que linda, de nada Tchau Tchau